Oi empaçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, pois eu não tava nem dormindo de curiosidade Ia chegando as coisas, ia aguardando, ia mostrando pra vocês que tinha chegado Mas ia aguardando lá E aquela vontade de abrir que eu tava Porque cês sabem que eu só abro quando dá uma juntada de presente, né? Passava no corrente, se tivesse alguma coisa eu trazia E eu não via a hora de fazer esse vídeo pra vocês Eu tava curioso E eu sei que cês ficam curiosos também Cês ficam querendo saber o que que chegou, o que que são os presentes Ai pubá, esse vídeo é uma delícia de gravar, né? Eu sei que cês gostam também Então vamos parar de enrolação, vamos abrir aqui Que minha casa tá trancada a sete chaves Porque minha mãe tá pondo derrubar a porta pra querer abrir os presentes Porque ela também tá curiosa, gente do céu Vamos parar de enrolação Se cê gosta de ver eu abrindo os presentes, cubá do céu Se inscreva aqui no canal, é muito importante que cê esteja inscrito Quem já tá inscrito, dê um joinha Então vamos parar de enrolação e vamos abrir esses presentes logo, cubá do céu Bom, o primeiro presente, gente do céu Eu não posso mostrar aqui pra vocês Vou ter que ir ali no quarto pra vocês poder ver Gente, olha esse guarda-roupa que a Fátima lá de São Paulo mandou pra mim, gente do céu Eu não coloquei ele pra abrir nas caixas porque primeiro que guarda-roupa não vem na caixa, né? Bom, se vem eu nunca vi, gente do céu Mas ia ser uma caixa muito grande E agora eu vou poder guardar todas as minhas roupas aqui, ó E tem espaço pra guardar roupa Tem essa porta aqui, ó, que cê já pode tá escondendo a comida de uma visita Tem essa porta aqui, ó, que cê já pode tá escondendo um amante Tem essa outra porta aqui, ó, que cê já pode tá meio que assim Macetando pra visita, perceber que cê tá querendo que ela vá embora Ai, Fátima do céu, adorei esse guarda-roupa Ai, tá um cheiro gostoso de guarda-roupa novo Que fazia anos que eu não sentia, gente do céu Nem sei se eu já senti isso na minha vida Não, senti sim quando eu ia namorar guarda-roupa nas lojas Mas ele é lindo, gente do céu Quero só ver me arrumar minhas roupas aqui Foi dois dias que eu tô ensaiando Mas eu hei de arrumar minhas roupas aqui dentro Vai ficar tudo aqui Quer dizer, nem é tanta roupa assim também, né, gente? Meia hora arruma Mas, ai, gente do céu, que felicidade Muito obrigado por vocês mandarem um guarda-roupa pra mim Eu nunca esperava Acabou a bagunça aqui em casa Meus amigos também não querem saber o bagunça aqui em casa Agora é tudo fechado no guarda-roupa Ai, mas você tem até meu dedo Muito obrigado, Fátima do céu Você é um amor de pessoa Muito obrigado mesmo Ai, não tem vontade de pular isso no guarda-roupa Eu não faço, senão ele escadera tudo Quando eu for fazer mudança Eu falei, vai ali carregado no colo Que é pra não desconjuntar Ai, cês viram, Fumar do céu, que lindo? O próximo é esse daqui, ó É da Deise de Extrema, Minas Gerais Nossa, gente, eu já fui pra Minas Gerais uma vez Numa cidade chamada São Lourenço E depois eu fui numa outra Que tem uma mulher que fazia milagre Uma coisa assim Eu não lembro nem o que eu pedi no milagre, gente do céu Como que eu vou cobrar a santa agora? Mas tomara que tenha dado certo Bom, deixa eu abrir aqui Vai abrir bem a beirinha Que eu tenho medo de estragar o presente, Fumar do céu Calma aí, tá abrindo, Fumar, tá abrindo Ai, abriu Vamos ver o que tem dentro aqui Calma, calma Ai, meu Deus do céu, que bonito Espere Primeiro tem uma cartinha Ai, que cartinha bonita, Fumar Eu guardo todas as cartinhas numa caixa ali Qualquer dia eu faço um vídeo Só mostrando as cartinhas E lendo as cartinhas pra vocês O que cês acham? Mas eu leio depois o vídeo, viu? Ai, que letra bonita da Deise, gente do céu Já vi que não é médica, né? Eu queria ter uma letra dessa A minha é um garrancho A Deise tá falando que conheceu eu Através da irmã Renata A irmã dela Não a irmã da igreja A irmã dela Bom, vamos ver o presente, gente A cartinha fica pra um outro vídeo Um dia, se cês quiserem Eu faço um vídeo só lendo todas as cartinhas Primeiro tem essa plaquinha Aqui, ó que plaquinha linda, gente Mais amor, por favor Gente, cês não acreditam que eu vi uma plaquinha dessas E eu achei coisa mais linda Até falei pro Sidney O dia que ela tava lá em São Paulo Ai, passando um carro Eu acredito que é carro de jeito invejoso Passou arrebentando aqui na frente E aí eu vou colocar no cenário isso daqui, gente Mais amor, por favor Nós precisamos de muito amor um pro outro Apesar que eu já tenho amor por vocês Tomara que vocês tenham por mim também Que belezinha a plaquinha, Deise Vou colocar ali atrás Aguarde Agora tem outra coisa aqui, fubá Deixa eu abrir Ai, meu Deus Ai, espere, fubá, espere Ó o que que veio aqui Veio... Nossa, que... É uma máscara pré-festa Acho que é máscara de ir pra festa, gente do céu Eu vou pra festa direto Ela diz que ela previne envelhecimento Eu vou passar essa aqui três vezes sem juros Não vou gastar tudo uma vez, não Veio também Que que é isso? Será que é aquele negócio de arrancar cravinho no nariz? Aquele preto? Ai, gente do céu Eu sempre quis comprar um desse Mas não tem um chinês que dê bola pra mim pra vender isso A minha cidade nem tem chinês, vocês acreditam? Não chegou ainda essa tecnologia aqui Só tem japonês Ai, obrigado, Deus do céu Adorei Eu já quero Ai, gente, tô querendo passar agora Mas depois eu faço Tem essa daqui também, ó Pra uma pele sem vida Quer dizer, pele de gente morta, né? Não, mentira Ó, é... Uma esfoliação total da pele Olha que bonitinha também, gente do céu Já tô querendo provar todas essas máscaras Dizem que vem com microesferas Ai, meu Deus Calma que tem mais aqui Tem esse negocinho aqui, fubado O que será que é? Ai, será que é de fazer maquiagem? Você puxar aqui... Ai, ai, meu Deus Você puxar aqui... Ai, fiquei com cara de lavadeira Não fiquei? Ai, é pra puxar aqui pra passar as coisas na cara Fazer maquiagem Ai, adorei, meu Deus do céu Acho que eu vou até dormir com isso Imagina receber uma visita assim Entra, dona, visita Tô limpando a casa Ai, mas não é de limpar a casa Queria fazer maquiagem Tem essa máscara aqui também, ó Ação anti-acne e sebo regulador É pra quem tem sebo na cara, gente Eu vivo com sebo na cara Olha o canto no meu nariz Pra fazer um sebo não tem igual Restaura a estrutura da pele Controla o que? O que? E simula... Gente, faz de tudo Só não paga suas contas E é anti-envelhecimento Tá escrito também Já tô adorando essas máscaras Que tiram o envelhecimento Ai, que vontade de usar que eu tô Espere E vê esse daqui, fubá O óleo de coco Esse daqui parece... Gente do céu Mas esse óleo de coco é grosso Não é igual o meu Que é o mis de égua O meu é o do mais barato Do mais jaguara Que tem óleo de coco Esse daqui dá pra você ver, ó Que é coco de gente rica Olha, até grossinho Será que dá pra comer esse daqui? Ah, não Tá escrito aqui pros seus cabelos Ah, gente mortiforme Já quer mandar pra barriga Ai, não falei isso Vocês não escutaram isso Ai, gente do céu Vocês mandam cada coisa pra mim Que eu não sei nem por onde começar Tenho Um beijo pro cê E pra sua irmã Renata Vocês são um amor de pessoa Na minha vida O segundo é esse daqui, fubá Deixa eu ver aqui Não tá escrito o nome? Peraí, tem um papel aqui Esse aqui quem mandou Foi a Gracilene Lá de São Paulo, cê Olha o povo de São Paulo Mandando as coisas em peso aqui, né Diz que andou subindo as coisas Nas lojas lá em São Paulo mesmo Não, mentira, gente Devagar pra não estragar a caixa Que na casa de pobre Caixa já vai servindo pra alguma coisa, né Cê ganha o presente Cê já vai mentalizando Na sua cabeça O que que dá pra guardar na caixa Eu sei que vocês são assim também Já abriam Eu consigo abrir É uma caixa da Natura, gente Eu tenho que vir aqui Gente do céu Tem um monte de coisa aqui Bom, vamos por parte Primeiro veio aqui, fubá do céu Ai, olha É uma caixa Ai, um negócio que ensina a cê montar Ai, pior que eu já rasguei um negócio aqui Gente do céu Que ensina a montar É uma caixa E a tampa da caixa Daí tem mais um lacinho E mais esse negócio da Natura Que pra pôr no lacinho Pra gente fazer a caixa bonita Mas sabe quando que eu vou dar pros outros? Mas nunca nesse Brasil, gente do céu Que já vai ficar na minha casa Pra enfeitar alguma coisa Que pobre é assim, né? Mas tem mais coisa ali Espera aí Ai, tem um cartãozinho aqui, ó Fubá Que seja eterna enquanto dure E que dure muito E vai durar, gracilha do céu Há de durar PS, não consegui gravar seu nome Se vocês não sabem Eu me chamo de ele Quando eu vou no lugar A pessoa começou a gaguejar Eu É eu É sempre assim Mas tem mais coisa aqui, gente Chegou esse daqui Eu achei que que é Ai, meu Deus Não tô acostumado com essas coisas É um desodorante Hidratante corporal De amoe... De amêndoa E canela De amoenda Ai, será que gostou do cheiro? Ai, a gente que não tá acostumado com essas coisas Perfume de mercado É só apertado Aí chega com essas coisas de Natura Vem tudo cheio de as coisas, né? Deixa eu abrir aqui Aqui fica mais fácil Hum, que cheiro gostoso Fubá do céu Nossa, mas cheiro de gente rica Ai, adorei Já quero passar já Mas espera que tem mais coisa ali Ai, ai, ai Não consegue fechar, tá vendo? Deus só devia deixar pobre Descer na terra Quando ele estiver pronto Pra ficar rico Não adianta Ai, ó Não consigo Ai, consegui Ó, tem esse daqui Folhas de limão e graviola Vocês acreditam que eu nunca comi uma graviola? Morra de vontade de saber que sabor que tem Ai, que dó É de eu vou ter que abrir Para o 6G Mas querer, meu irmão não queria Ai, que delícia É um monte de sabonete Chega de looks luxo na minha vida Que cheiro delicioso Nossa, nunca mais quero passar um palmo olive no meu couro Olha que sabonete bonito Veio 5 sabonetes aqui, Fubá Vocês mandam a caixa bonita pra mim, gente? Depois eu não consigo jogar Fico aqui cheio de caixa em casa Juntando traça Ai, mas ai Já quero tomar banho hoje Hoje Com esse sabonete Ai, muito obrigado Eu tava tão precisando de um sabonete Vocês acreditam que acabou o sabonete aqui de casa mesmo? O último que tinha eu dei pra visita E dei com a cara de quem tinha bastante, né? Mas era o último E veio esse daqui também, Fubá Ó Que que é isso? Pouco é hidratante Deixa eu ver Ai, meu Deus Eu vi o Sidney com um desse jeito do céu Parecia Como que eu posso dizer? Pasta de dele Mas era muito hidratante Deixa eu ver Nossa, mas que cheiro delicioso Olha aqui pra vocês verem É sabor de pitanga E não é bem sabor de pitanga, né? Porque na casa da mãe tem um pé de pitanga E nunca que a pitanga é chorosa desse jeito Ai, que delícia Mas, gente Eu não entendi Esse é hidratante Esse é hidratante Qual que passa agora? Eu tô falando Dá essas coisas pra pôr A gente não sabe onde que passa Vou ter que ler tudo certinho depois Pra não passar errado A mãe, por exemplo Você dá essa aqui pra ela Já tá com no carcanhar O carcanhar dela Tá tudo partido de novo Chegou o frio Reganhou o carcanhar da coitada Não comer o carcanhar Seja um estouro da beleza também Mas não tá reganhado igual da mãe Ai, gracileiro do céu Adorei seus presentes Você pode ter certeza Que eu vou usar Esse daqui Vai pro banheiro hoje, por exemplo Ai, não vejo a hora De passar tudo no meu corpo Andar cheiroso Andar tudo Ai, muito obrigado, gracileiro Um beijo Um beijo Um beijo Daqueles enormes de beijos Gente, a próxima É essa daqui, ó Da Camille Veja esse bruxo bem bonitinho aqui Com lacinho Adoro puxar laço, gente Dá um ar a mais no presente, né? Vou tirar o lacinho Eu quero ver o que que tem dentro aqui Deixa eu abrir aqui Sem rasgar Vou ver o que que é Ai, meu Deus Tá saindo Tá saindo, fubá Ai, saiu Ai, cadê? Ai, gente do céu Ai, eu não vou mostrar Não, eu vou sim Olha essa aqui Uma slime Olha que amor Essa slime Tudo cheio de coraçãozinho, gente Ai, vou ter que ver Tem um bilhetinho aqui, parece? Deixa eu abrir Ai, que carinho, gente do céu A Camille pintou tudo certinho Com várias cores Vamos ver aqui Fubá online E olha só É uma slime roxa Igual a última que eu tentei fazer Agora eu vou saber Que gente quer a consistência De verdade Numa slime Ai, que delícia Fubá do céu É assim que as minhas Tem que ficar Como que a minha não fica? Ai, que gostoso Ficar puxando Fazer igual a turma da internet Aí sai assim, né? Tipo um negocinho E puxa Porque será que é gostoso, né? Ai, que gostoso Nossa, vocês tem que pegar também É pegajoso Olha Ai, gente Por que que a minha não fica desse jeito? Explique pra mim Agora eu já vou querer fazer Outro vídeo de slime Ai, que delícia Olha Ai, meu Deus Imagina ser uma espinha desse tamanho Na cara da G Já gruda no cabelo Nunca mais sai Quero ver Camille do céu Não posso aceitar Que você fez uma slime E não conseguir Ai, que gostoso Fubá Não dá pra fazer vídeo Mas porque eu quero brincar Com essa slime Ai, combina com a minha camiseta Cês viram? Ai, que delícia Brincar Vou mudar o nome do meu canal De Fubá Online Pra Fubá Slime Que que cês acham? Ai, que delícia Fubá do céu Depois eu vou brincar com ela E chega a visita aqui em casa Vai pensar que eu tô louco, né? Olha esse rapaz Brincando com slime Mas é gostoso Vai fazer o quê? Ai, Camille do céu Obrigado Essa aqui é a primeira slime Que eu pego na minha vida Cês acreditam? Parece que quanto mais cê mexe Mais gostoso fica a Fubá Essa que é a verdade Dá dó de brincar E encher de poeira Vai pra dentro Sem educação Pronto, foi aqui Um dia eu vou aprender A fazer uma slime igual a sua Pelo menos agora Eu tenho slime roxa Muito obrigado, Memó Um beijo dentro do seu coração Adorei a slime sua Quer dizer que agora é minha Né? Você deu de presente pra mim Obrigado O próximo, gente É esse daqui, ó Ele veio lá de Sorocaba Ai, deixa eu abrir, gente do céu Ai, abri com cuidado Pra não rasgar Mas eu hei de abrir A moça do correio A hora que viu os pacotes Falou Nossa, Fubá do céu Que pacote lindo Eu tenho certeza Que ela queria pegar pra ela Quase abri Tá quase, Fubá Calma lá Olha que bonito o pacote Chega a reluzir Nossa senhora Tem um monte de coisa aqui Fubá Pera aí, pera aí Primeiro vem esse daqui, ó Hand Não, Hand, né Da mão Luva de silicone de aloe vera Um creme pras mãos Deixa eu ver o cheiro dele Ai, que cheiro gostoso É uma luva de silicone Isso é como que você passa assim? Ah, ele forma uma camada fina Envolvendo as suas mãos Como uma luva Tá vendo, gente? Parece filme Ajuda a evitar o ressecamento Protegendo o frio E o que eu mais tô precisando É que proteja eu desse frio Porque tá frio demais Eu não aguento mais um frio desse Cês aguentam? Eu não aguento Quer passar no meu corpo inteiro Como se fosse um casulo de silicone Calma que tem mais coisa aqui Tem esse daqui, o que que é? Vai ter que abrir Vai ter que abrir Ai, é um perfume Olha só Olha que vidro chique Chama Grace Ai, esse eu vou cheirar Só um pouquinho Ai, gente, aperta e comer e gastar, né? Ai, saiu Gente, que cheiro gostoso Olha, cheiro de mulher rica Quando eu for fazer o vídeo das peludas Eu vou usar esse Meu Deus, que cheiro maravilhoso Parece que pareceu até dinheiro na minha conta Só de passar um pouquinho na mão Olha, a hora que vocês pudessem Sinta o cheiro desse perfume Pra vocês verem Perfume maravilhoso Dá até vontade de beber um golinho Ai, que gostoso Meu Deus do céu Adorei esse perfume aqui Agora tem mais um negócio aqui Olha só, Fuba Três livros Eu gosto de ser que vocês conhecem Quem não sabe Eu adoro ler Vocês não estão adorando Porque eu tô fazendo vídeo demais pra vocês Mas eu gosto de ler Mas vamos ver os livros que vêm aqui Vem esse daqui Do Pablo Palcar Mentalidade Blinde sua mente Pra encher seu bolso É super o que eu tô precisando, gente Encher meu bolso Encher meu bucho também Com letra grande Que eu gosto Porque eu não enxergo direito E a letra miúda demora Pra ler um pouco Mas esse Ai, eu já quero começar logo Esse livro aqui Depois eu conto pra vocês Se encher meu bolso Vai encher o bolso pra vocês também Eu mando pra vocês Ai, vocês vão adorar É livro de receita, Fuba Pra eu poder fazer os vídeos De receita pra vocês Tem esse aqui, ó Escrito queijos Queijos também, ó Vai ter receita de queijo sim Duas, três Se for possível E essa daqui, ó De melhores receitas nordestinas Quem acompanha aqui nos canais Sabe também que o meu sonho É conhecer o nordeste E eu hei de realizar esse sonho Gente do céu Eu vou conhecer o nordeste um dia Na hora que eu chegar lá Eu quero comer tudo que tiver Quero no Caruaru Quero conhecer a cidade do Padre Cícero Eu acho que é o Juazeiro, né? Mas qualquer cidade do nordeste Eu quero conhecer Eu vou conhecer, Fuba Assim que a coisa melhorar pra mim E lógico que eu vou levar vocês juntos, né? Nunca jamais que eu abandono vocês Veio esse também aqui, ó Código da inteligência Do Augusto Cury Ó, descubra oito códigos de inteligência Que formam os pensadores do futuro E eu vou ser um pensador Em vez de ser um falador Eu vou ser um pensador E tem mais esse daqui, ó O segredo da mente milionária Nossa, vocês tão querendo que eu fique rico mesmo, né? Se Deus quiser eu vou ficar rico mesmo, Fuba Se eu ficar rico eu vou viajar E vou levar vocês tudo comigo O lugar que eu for vocês vão ver O que eu comer vocês vão ver E eu levar meus amigos juntos também Minha mãe também Aprenda a enriquecer Mudando conceitos sobre dinheiro E adotando hábitos das pessoas bem-sucedidas Ó, gente A única coisa que eu tenho de bem-sucedido na minha vida É o canal Eu considero bem-sucedido, gente Porque é um lugar que eu sou feliz Que eu converso com vocês Nós faz vídeos Ai, é uma delícia aqui Então eu posso considerar um canal bem-sucedido Eu vou ler esses livros Eu vou começar por esse preto aqui Que parece que eu gostei desse preto E já vou passar essa luva também E vou passar esse perfume Você pode ter certeza O dia que você viu bem poderoso na rua Eu vou estar com esse perfume Muito obrigado De coração Vocês são um amor Mas é um amor mesmo Vocês não sabem o amor que vocês são Agora, gente Tem essa daqui, ó Ela é de... Da Tabata Pérez De Osasco, São Paulo Tô falando, gente Que tá sumindo as coisas das lojas de São Paulo Mentira É brincadeira, viu? Olha, hoje São Paulo em peso Mandando as coisas aqui Ai, que gostoso abrir Ai, que delícia Ai, meu Deus do céu Eu já tô curioso Se eu e essa não tem cartinha aqui Porque às vezes vem cartinha Eu deixo passar Ó Ai, veio uma cartinha aqui dentro A sorte que eu achei Ó É com muito carinho que vi esses presentes Espero que use bastante Deixa eu guardar aqui com as outras cartinhas Como eu falei pra vocês Se vocês quiserem Eu faço depois um vídeo só de cartinha, gente Eu vou juntar Ai, meu Deus do céu Vocês não vão acreditar Ó o que ela mandou aqui pra mim Primeiro um batom Bem vermelho, gente Olha o que vocês estão falando Vocês gostam do Vida Peluda, né? Olha que chique Mas sabe o que eu gosto desses batons, gente? Porque tem essa parte aqui, ó Com isso daqui é muito mais fácil de passar Batom líquido mate Até hoje eu não sei o que é mate Mate pra mim é chato Mas a cor é linda, gente É um vermelho bem bonito mesmo Pera aí que vocês vão ficar passados Com o que tem ainda Olha isso daqui O que é isso, senhor? Meu Deus, o que é isso? Ai, é um vestido Pera aí, deixa eu colocar Ai, gente Será que é assim? Eu tenho que chamar os meninos pra ajudar eu Ai, olha Tem até uma sainha Gente, mas isso aqui É aquelas roupas de mulher chique Gente, vocês gostam da peluda de verdade, né? Olha Eu não sabia que vocês não estavam Tanto assistindo esse tipo de vídeo Um vestido desse Finíssimo Pra pôr no vídeo das peludas Vocês sabiam que os vestidos que nós usamos Custa um, dois reais Quando nós pegamos um brechó? Imagina eu guardo um vestido desse Eu não quero que ninguém enrele em mim Mas calma que não acabou, não Agora eu olho, gente do céu Como que vocês Ai, vocês são demais Olha isso daqui Meu Deus do céu Ai, será que acertou o número? Cadê? Não vou falar o número Que é demais Mas eu vou colocar no pé Sem ser Ai, fubá do céu Meu pé tá até meio cardido Gente, não é que serviu mesmo? Olha só que fino Linda loira japonesa A sorte que eu consegui se esticar Pra mostrar pra vocês aqui Super alto, meu Deus do céu Você é a maior mulher do bar Eu tô falando Eu vou ter que voltar com o vídeo das peludas Vocês ajudar Eu dou um jeito de voltar Você sabe que o seu canal rendeu e o YouTube deixa tudo, né? Mãe, Tabata do céu Adorei Ai, meu Deus do céu Dá vontade de colocar já Pra ir jantar lá na casa da mãe daqui a pouco Mas não posso andar desse jeito na rua, né? Tem que estar tudo produzido Imagina Agora eu vou colocar essas roupas Com os perfumes Com os creme Que vocês mandaram pra mim Passar o batom Nossa Senhora Mas não tem quem me rejeite na rua Tabata, muito obrigado Imagina com a unha postiça Daqui, gente do céu A tu vai achar que eu sou mulher rica Olha só Nem sei se é assim que usa Mas os meninos vão ajudar eu Tabata, muito obrigado Membro de coração Ai, que delícia Dá até pra banar o fogo da gente Já quero usar na próxima feira Que ela for vestida peluda Muito obrigado mesmo De verdade Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tá acabando aqui o negócio Eu espero que vocês tenham gostado de verdade Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem uma playlist Cheia pra vocês Dá uma olhada na playlist, gente do céu E olha o que vocês quiserem mandar coisa pra mim É só ir na caixa postal Vai tá aparecendo aqui Mas lá na descrição do vídeo também tem Manda uma coisa que eu abro aqui pra vocês Pode ser qualquer coisa, fubá Eu adoro tudo que vocês mandam Pra mim o mais importante É que vocês fiquem felizes Que vocês sorriam Que vocês mostrem todos os dentes Quem não tem dentes Pode mostrar o boom da goiaba É o mais importante Aqui do lado tem dois minutos pra vocês assistirem Assista, fubá do céu E muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Nossa, eu tô chegando tão gostoso agora